Oi gente, tudo bom? O meu nome é Ju e seja bem-vindo a mais um vídeo do Oráculo Diário. No vídeo de hoje eu vim ensinar uma tiragem para vocês. É uma tiragem que eu diria que é intermediária, mas que normalmente quem está aprendendo, que está no começo da jornada, já conheceu, já ouviu falar. Então eu estou aqui para explicar para vocês de forma muito objetiva, simples, para que se você tiver alguma dificuldade ou alguma dúvida, você possa tirar agora, tá bom? A tiragem de hoje é o Templo de Afrodite. É uma tiragem que você faz para leituras de amor, de relacionamento. Então, fica até o final. Pega aí o seu papel, sua caneta, para anotar tudo. É uma tiragem que usa sete cartas, tá? Você pode usar aí com qualquer oráculo que você já tenha o hábito, o seu preferido, ou que você está aprendendo agora. Quem fez o curso de Oráculo das Bruxas gratuito aqui no canal, pode fazer também essa tiragem. E é isso. Vamos começar? Primeiro você vai embaralhar as cartas. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, tá bom? Então vamos lá. Você vai embaralhar. Você pode fazer para você mesmo. Você pode fazer para o seu consulente, para a sua família, para os seus amigos. É uma coisa importante. Esqueci. Então deixa. Ai, Deus. Gente, apagou da minha mente. Então, porque não era para falar, né? Se eu lembrar, eu falo. Então vamos lá. É... Você anota tudinho. Então vamos lá. Vai ser duas colunas, ok? A primeira coluna vai ser dedicada à outra pessoa. Se você está fazendo por alguém, para alguém, essa tiragem, a primeira coluna vai ser a pessoa no qual o seu consulente quer saber. Se for para você, vai ser a outra pessoa no qual você está querendo fazer a leitura. O seu parceiro, seu namorado, namorado, marido, enfim. Seu crush. Então vai ser a primeira coluna. A segunda coluna vai ser a segunda coluna, vai ser o seu consulente, quem é que está ali na sua frente, querendo saber, ou você. Tá? Então, segunda coluna, o consulente, primeira coluna, a pessoa no qual o seu consulente quer saber. Então vai ser assim. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... E o sete... O sete pode ser aqui, tem gente que bota aqui no meio. Indiferente, tá? Você que escolhe. Então vamos lá. A carta um e dois vai significar um mental, tá? O que essa pessoa está pensando em relação a você? O que você está pensando em relação à pessoa? Ou o que ambos estão pensando sobre o relacionamento, tá? Você pode ler por camada. Um e dois, três, quatro, cinco, seis. Ou você pode ler primeiro ele, depois você, tá? Então, normalmente eu leio os dois e faço a comparação de um e de outro, tá? Falo assim, ó, enquanto ele está pensando isso, você está pensando isso. Enfim, e fazer as comparações, tá? Porque se você ler um depois de ler o outro, provavelmente a pessoa vai esquecer, com a pessoa, não sei. Tem gente que fica nervosa, ansiosa e acaba esquecendo. E aí eu faço as comparações, tá? Do que falar um, falar o outro, ó, você lembra que ele estava pensando dessa forma? Pode ser que não funcione muito bem assim, mas fica também ao seu critério, tá? Então, carta um e carta dois, tá? Você vai levar aí para o que a pessoa está pensando sobre esse relacionamento, sobre vocês, tá? Carta dois são os sentimentos, o que a pessoa está sentindo, tá? A pessoa e você, ou o consulente na dois e um, a pessoa no qual ela quer saber. E três é uma casa de atração, né? A química, atração. Tem gente que leva para o lado mais sexual, né? Eu gosto de levar para a química mesmo, enquanto vocês se dão bem ou não, dependendo do que a carta está aqui. Porque o sentimento e o pensamento é muito individual, apesar de ser um para o outro. Aqui é a interação de vocês. Como que está a interação? Como vocês se comunicam? Como vocês se comportam um com o outro? Aí você vai saber na carta três e na carta seis. Três não, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Na carta cinco e seis, tá? E, por último, é o futuro, tá? Pode ser um futuro em um mês, em três meses, em seis meses, depende de como você quer. Você vai definir, antes de tirar as cartas, quanto tempo de futuro você quer definir, para onde essa relação vai levar, o que vai acontecer, tá? Você vai ter como base o que você leu, para ter uma comparação com o que vai acontecer. Mas, se você preferir, você pode tirar mais uma, mais duas cartas, para que se você quiser fazer uma carta para cada mês, tá? Mas, normalmente, com uma carta, você já tem aí a sua resposta. Tá? Então, é assim a tiragem Templo de Afrodite, tá? Bom, é isso. Se ficar alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Eu vou fazer uma analogia que pode ficar muito mais fácil de você decorar essa tiragem. É que ela segue, tá? Um corpo, tá? É como se os pensamentos, aqui a primeira carta é a cabeça, os sentimentos, o peito, né? E as pernas, né? Que você ficaria ali, os órgãos genitais, seria a interação ou a química sexual do casal. E no meio, que é o que liga os dois, é o futuro. Então, fazendo essa analogia aqui, acho que fica bem mais fácil de você decorar essa tiragem, né? O que vocês acharam? Acho que era isso que eu estava querendo dizer e fugiu, mas voltou no momento certo. Isso que importa. Então, é isso. Se você gostou, deixa um like, compartilha esse vídeo e aprende, treina, pratica bastante e ensine pra outra pessoa, porque a gente precisa aí compartilhar o conhecimento. Beleza? E a gente se vê na próxima. Um grande beijo e tchau! E a gente se vê na próxima.